Hello, good morning, good afternoon, good evening, bom dia, boa tarde, professor tio Leandro aqui de inglês, muito bem-vindos aí, welcome, nossa quarta aula de inglês, tá certo? Segundo ano, segundo ano, muito bem-vindo aí, nossa aula, hoje nós vamos, nós vamos corrigir, certo? Aquelas tarefas que a gente passou na aula passada, tá certo? E vamos ver um conteúdo novo, que são, que vão ser os objetos escolares, certo? Segundo objetos, objetos escolares, então, tá preparado? Vamos lá, vocês fizeram uma atividade de vocês, tá bom? Vamos lá. A correção tá aqui, eu deixei aqui a página 27 do livro de vocês, certo? Segundo ano, página 27, ok? Essa página aí, ela já tem aí todas as respostas pra vocês, falando do alfabeto, né? As coisas que começam com a letra A é Apple, que é a maçã, com a letra B é B, C é Cloud, eu falei pra vocês, D é Dor, Ear, começando com o ouvido, Ear, ok? Certo? Leon, começando com L, Jacket, lembro, você respondeu, começando com J, Jacket, que é a jaqueta, House, começa com H, né? House, ok? Orange, certo? Então, vamos lá, pra nossa tarefinha que a gente passou. Página 29, certo? Na página 29, certo? Na página 28, nós vimos, aí o alfabeto, a gente respondeu na sala mesmo, certo? Na aula passada, lembra que o alfabeto tem 26 letras, o alfabeto, certo? 26 letras, certo? O alfabeto inglês, ele tem 26 letras, Tchilana? É, 26 letras, tem o W, o Y e o X a mais, por isso que são 26. Bom, aquela atividade a gente respondeu em sala, porque vocês já terminaram, tá vendo? Aqui, gente, tá aqui, ó, página 29, pra vocês corrigirem aí, se vocês não conseguiu, C de Cloud, tá vendo, ó? Aqui é a nuvem, então você procurou a nuvem aonde? Lá na paginazinha 20, ó, nuvem tá aqui, ó, Então ela começa com C, Cloud, ok? Muito bem, você que respondeu aqui, ó, Cloud tá certo, faz um X Em segundo ano? Muito bem, jaqueta, começa com J, jacket, também começa com J em inglês, certo? Aqui, ó, J e jacket, jaqueta, quem respondeu? Vamos ver se tá lá no alfabeto certo, vamos lá? Cadê a jaqueta? Aqui, ó, J, tá certo, corretíssimo, correct, perfeito, começa com J, tá vendo? Como não é difícil, door, que é a door, é a porta, não é isso? Então, tá, cadê a door? Tá aqui, ó, você tem que marcar X no door, certo? Right? Very nice, muito bem. Aqui é o que, gente? É o nariz, nariz, começa com N também em inglês, ó, nose, nose, é o nariz, então é nose aqui onde você tem que marcar. E a última, a gente até deu o exemplo pra vocês na aula passada, eu te lembro, deu o exemplo de como responder. Aqui, ó, house, já tava lá respondida, certo? House, nossa casa, começa com H, tá vendo, ó, o H, vamos procurar lá de novo. Cadê a casa? Tá aqui, ó, house, com H. Muito bem, então tá aí corrigida nossa atividade. Temos essa aqui também, ó, pra vocês quiserem praticar também, mas procurarem lá na página, vocês vão procurar na página 27, e vão ter aqui a baleia, a rainha, ó, queen, com Q, a baleia começa com W, whale, orange, que é a laranja, nose. Lembra, vocês vão procurar aqui pra responder a página 30, certo? Nós temos aqui a caça palavras, você vai procurar essas palavras que a gente falou, e procurar aqui também, ó, essas palavras aqui, faltam a primeira letra, vocês vão procurar no alfabeto, ó, nose, é o N, certo? Vamos procurar lá, ó, orelha, aqui, ó, é o E, você vai procurar lá, ver se é a verdade e fazer, ó. Aqui, ó, aqui é, começa com W, a baleia, o L, ok? Começa com W, a rainha aqui, ó, começa com queen, vaso, começa com V também, vez, guarda-chuva, umbrella, orange, parece muito com laranja, né, é laranja mesmo, mas começa com O. Ó, leão é muito parecido também, é o L também, ó, L, I, O, N, lion, não é isso? Ia é o ouvido que a gente viu, certo? N, a gente já falou. Aqui, ó, queen, de rainha, com Q, vendo, ó, a gente viu lá. Ó, vocês conseguirem achar aqui, vocês respondam, tá bom? Muito bem. Vou reforçar, na próxima eu vou reforçar pra gente fazer o nosso, nossa folhinha, tá bom? Muito bem. Aqui nós temos um objeto escolar e vamos já falar dele também na próxima slide, que é o conteúdo novo de hoje, tá certo? Começa com P, ó, pencil. Lembre que pencil é o lápis, certo? Lápis é o pencil, não é a caneta, pencil é o lápis. Muito bem. Então, se vocês quiserem responder, respondam isso daí, certo? A próxima aula eu vou reforçar, cobrar de vocês, que vocês estejam respondido. Vai te ajudar muito a responder a atividade, né, no, na folha, ok? Tá vendo aqui, ó, começando com as palavrinhas aqui, ó. É, começa com o ia, que é o ouvido. Aqui nós temos o L de leão, que é o L. N de nariz, ó, nose, que é o nariz, ok? Agora, gente, encerrando, né, a nossa correção lá. Aqui ela é só uma atividade a mais pra vocês fazerem. Agora, vamos prestar atenção aqui só pra gente ver o conteúdo novo. Aqui são os objetos escolares. Lembra que eu falei aqui do lápis, ó? Lápis é pencil. Então, nós vamos falar agora de mais objetos escolares, certo? Ok? Let's go! Mais objetos escolares. Aqui na unidade 4, qual é a página aqui do livro? Página 35, ó, tá aqui, ó, 35, tá certo? Página 35 do livro de vocês, tá bom? Página 35. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? Página 35. Certo? Aqui é a unidade 4. Nós vamos aprender o quê, Tio Leandro? Sobre os objetos escolares. Nós temos aqui o livro, ó. Livro. Igual o livro de vocês, ó. Livro é book. Então, vocês marcam aqui, ó. Livro é o book. Yes, é o book, ok? Borracha. Tá dizendo. Aí aqui fala, ó. Tá perguntando se é um notebook, é um caderno. Não. Então, isso aqui é uma borracha. Você não precisa responder isso, só pra vocês verem. Vamos aqui. Agora sim. Nós temos aí a página 36, certo? Página 36. Aqui, ó. Página 36 de vocês. Falando sobre conteúdo. Tá certo? Na página 36. Conteúdo aí de vocês. Na página 36. De objetos escolares. Tá bom? Nós vemos aqui, ó. Mochila. Aí vocês vão ligar. Tá certo? Vocês vão ligar. Essa atividadezinha aqui. De ligar. Os objetos que eu vou falando. Eu vou ligar. Vamos começar a ligar aqui. Quando eu te leandro falar da mochila. Mochila tá aqui, ó. Você vai ver onde é que tá ligado. Ele vai ligar a palavra school bag. E é mochila. Muito bem. Aí, eu não vou falar todos. Depois, vocês vão aí ver quais que vocês conseguem. Vamos procurar aquele que a gente falou. O lápis. Cadê o lápis aqui? Aqui, nós temos três lápis. Tá vendo aqui, ó. Vamos ver se é o pêncil. Tá aqui. Ah, tá certo. Aqui é pêncil. Pêncil. Como se fala, não é isso? Muito bem. Então, você liga aí o lápis ao pêncil. Certo? Muito bem. Livro. Cadê o livro aqui? Livro. Tá aqui, ó. Livro. Você vai ligar no book, ó. É bem conhecido da gente. Livro. É book. Aí, você liga. Acerta o segundo ano. Muito bem. Borracha. Borracha. Como é o nome da borracha em inglês? É razor. Ok? Muito bem. Aí, aqui nós temos penha. Caneta aqui, ó. Aqui é uma caneta. E o nome dela é penha. Vejam aí a diferença. Ó, lápis é o pêncil. Caneta. 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 É o penha aqui, ó. Tá vendo onde tá a bolinhazinha amarela? Penha. A cola aqui, ó. Aqui, ó. É glue. Bom, depois vocês... A gente vê melhor numa próxima aula. Lembrando que a próxima aula a gente vai fazer um TD. Tá bom? Fazer um TD sobre o alfabeto. Aqui nós temos aqui essa atividadezinha, certo? Pra vocês fazerem em casa, certo? Vocês terminam aquela e fazem essa daqui, ó. Desez. 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 Onde eu tô colocando aqui a bolinha amarela é a palavra que diz, gente, ó. Isso é. Isso é. Isso é o quê? Isso é... Aqui, ó. Penha. A penha. Você vai pintar aqui a penha. O lápis. É o pêncil. Você pinta o pêncil. Tá certo? Aqui o livro, ó. Book. Vocês vão pintar o book. Borracha. Como a gente falou. Erase. Você vai pintar. Desez. Desez. Erase. Que é a borracha. Espero que vocês tenham aprendido. Tá certo? Resolvam aí. Bons estudos. Próxima aula nós vamos fazer o alfabeto. Tá certo? Um TD de folha. Eu explico melhor na próxima aula pra vocês saberem responder bem direitinho. Eu vou ler pra vocês a provinha. Tá bom? Saudade de vocês. Até a próxima aula. Nossa... Tá certo? Beijo. Kiss for you. E... Bons estudos pra vocês. Bye, bye. Tchau. Tchau. E... Obrigado.